Como é que eu voltei pra cá? Onde eu vim parar? Cadê a Júlia? Lulu? Por que será que eu fui teletransportado pra cá? Eu praticamente caí aqui de novo onde eu achei isso daqui? Cadê elas? Cadê todo mundo? Cadê o Sebastião? Onde será que eles estão? A bruxa eu sei que ela virou um caramujo, né? Mas tipo, e agora? Que barulho é esse? Você tá correndo em perigo! Como você veio parar aqui, eu tive que nadar três oceanos pra chegar até aqui, Felipe. Na verdade, três não. Foram mais de quatro. Na verdade, cinco. Ai, peguei a conta. Linguado, me ajuda. Você é o Felipe Calisto? Ariel, cadê o Sebastião? Ele ficou lá com as meninas. Lá no reino do Tritão. Porque o Felipe sumiu do nada. Eu tive que vir atrás dele. Não sei como a gente conseguiu achar. O que será que aconteceu, Ariel? E por que será que eu tô desse jeito aqui ainda? Seu pai falou pra mim que eu podia virar humano e Tritão a hora que eu quisesse. E por que isso aqui tá comigo ainda? São muitas perguntas. Eu não tenho como responder todas. Eu não sei ainda o que você tá fazendo com o garfo mágico. Ai, meu Deus. Cadê o Sebastião pra me ajudar quando eu preciso? E agora? Eu não sei nem voltar pra casa, Felipe. A gente tá preso aqui. Eu não acredito que a gente ficou preso aqui agora. O pessoal deve tá todo preocupado. Você não viu o que aconteceu? Que a bruxa virou a Úrsula? Espera aí. Será que tem alguma coisa a ver com a bruxa? Mas ela não teria como vir aqui pro mar de novo, né? Ela virou um caramuge. Meu Deus. E agora como eu vou nadar com isso aqui? Sério, eu não vou conseguir viver com essa calda aqui pra sempre. Eu preciso das minhas pernas de novo, Ariel. O que que é isso daqui? Felipe, fica longe disso daí. É o colar da Úrsula. E ela foi banida pra cá. Faz muito tempo pelo meu pai. Será que a gente está perto da região dela? Eu tô lembrando. Esse daí não foi o colar que roubou a sua voz? Meu Deus do céu. Será que a gente tá na área da Úrsula? Aqui tem aquelas enguias elétricas também. Ariel, a gente tá correndo perigo. Como a gente vai sair daqui agora? Meu Deus, eu quero voltar logo. Pera aí. Esse garfo aqui não é mágico? Você não sabe usar ele? Sei lá. Alakazam? Não, não tá funcionando, Ariel. É... Bibi de Bob de Boo? Não, também não foi. Linguado morre de medo da Úrsula. Onde será que ele foi agora? Eu tenho que procurar ele, Felipe. Não posso ficar sem ele. Ele é meu melhor amigo. E outra coisa. Eu acho que sim. Nós estamos na parte da Úrsula do mar. E tem sim enguias elétricas. É muito perigoso. Ai, meu Deus. Olha só isso. Isso sim é da Úrsula. Mas por que será que tá aqui? Hum, a gente podia mandar isso pra outro lugar. Não é mais fácil. Eu não sei fazer isso, Ariel. Eu tô preocupado. Eu quero voltar logo, sei lá. Eu quero ter minhas pernas. Eu quero voltar pra minha casa, pro meu quarto. Você tá louco? E se estacionar a Úrsula? 3, 2, 1 e... Felipe, o linguado tá morrendo de medo. Linguado? Ah! Ariel! Onde você tá? Linguado? Onde vocês estão? O que aconteceu? Que barulho é esse? Úrsula! Você achou mesmo que ia conseguir me banir, querido? Como assim banir você? Do que você tá falando? Querido, lembra do ataque da bruxa? Úrsula, você já fez muito mal pro pessoal da Ariel, pro pai da Ariel, pra todo mundo. Inclusive, no capítulo passado, a bruxa má se passou por você. Então eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não sei porque você tá me perseguindo agora. Você tem uma coisa que eu quero. E ela está nas suas mãos. Isso daqui? Por que você quer ele, Úrsula? Isso aqui não é nada demais. É só um pente. Eu sei que você está com dificuldades aqui no fundo do mar. Mas eu posso te ajudar. Já que você não consegue controlar os poderes que o rei Tritão te deu, eu posso te deixar humano para sempre de novo. Ou se você quiser ficar aqui, você pode. Aí você fica com o garfo, mas fica Tritão para sempre. Não vale fazer chantagem comigo, Úrsula. Eu não vou entregar o garfo nas suas mãos. Isso aqui não pode ter mãos erradas. Sabe muito bem disso. Isso aqui é muito poderoso. Porque com a varinha daquela bruxa e com isso daqui, pode acabar com o dono de fadas. E não vai cair nas suas mãos. Hum, então darei uma lição em você, Tritão. Já que você sabe nadar tão bem assim, que tal você andar lá no fundo do mar? O quê? Ah! Ele é meu agora! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto